Se malandro é malandro e mané é mané Cada um escreve sua história do jeito que quer Mas se entrega pra Cristo, o caminho ele faz Outra história, o cara ganha vida e dorme em paz Se malandro é malandro e mané é mané Cada um escreve sua história do jeito que quer Mas se entrega pra Cristo, o caminho ele faz Outra história, o cara ganha vida e dorme em paz Se eu lembrar daquele cara malandro que há um ano morou por aqui E em todo mundo deu canto, foi tanto B.O. que teve que fugir Tinha uma dona Maria em casa e três crianças pra cuidar O que ele deixava na prova, mas gastava uma nota bebendo no bar Era um malandro de sorte, escapou da morte uma pá de vez Devia pro agiota, o dono do armazém e o camelo chinês E por falarem agiota, a pobre da sogra também se lascou Ela emprestou o nome, ele fez a conta e depois te mandou Só Jesus do caminhão de anjo Cada um escreve sua história do jeito que quer Mas se entrega pra Cristo, o caminho ele faz Outra história, o cara ganha vida e dorme em paz Mas ele agora mudado, eu tô abismado com o que eu vi Anda com a Bíblia debaixo do braço, a família do lado e tá sempre a sorrir Diz que encontrou o caminho e não anda sozinho, não falta o vinteiro Agora é até empresário, não pega emprestado e não deve a ninguém E pra falar da sogrinha ela tá tão feliz, mal consegue falar O genro agora é crente, pagou uma passagem pra ele ver o malha Quitou a dívida e o nome dela saiu lá do SPC do Serasa Hoje é um homem honrado, o genro que toda sogra sonha em ter Não vai pra grupo não, rapaziada O preço que a vida cobra, malandragem nenhuma pode pagar, bota fé Mas se entrega pra Cristo, um novo caminho, uma nova história ele faz Outra história, o cara ganha vida e ainda vai dormir em paz Sim, malandro é malandro, sim, mané, mané Cada um escreve sua história, cada um escreve sua história do jeito que quer É o livro aberto, meu irmão, mas se entrega pra Cristo, já foi O caminho é só de glória, outra história, o cara ganha vida e ainda vai dormir em paz Sim, malandro é malandro, sim, mané, mané Cada um escreve sua história do jeito que quer